Suas cutículas também estão assim? As minhas eu vou dar um jeito agora usando o kit cutilagem europeia da Cora, removendo o excesso de cutícula sem alicate. Em três passos, esse é um. É um gelzinho que você vai deixar agir por 15 segundos. Agora você vai pegar essa espátula que vem no kit e vai fazendo a raspagem ali da cutícula, que ela vai remover todo aquele excesso de pele. Se você tem muita cutícula e não quer ficar usando alicate, vai repetindo esse processo aí toda semana que sua cutícula vai reduzir bastante. Olha só o tanto que já saiu aqui. Agora eu venho com o passo dois, que é um esfoliante, que vai tirar qualquer resquício de pele que ficou ali. E por último, o passo três, que é o hidratante, que vai deixar suas cutículas mega hidratadas. E prontinho, nem uma pelezinha agarrada. E vocês lembram como que estava antes? Olha a diferença, meninas, eu amei. E é claro que não pode faltar uma esmaltação bem linda. Espero que vocês tenham gostado da dica, curte e saiba pra não perder e me segue pra mais. Beijos!